Problemas no coração, no fígado, alterações no sistema nervoso. Doenças que podem ser causadas pelo uso de suplementos alimentares não autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E a Anvisa alerta sobre o uso incorreto desses produtos. Muita gente vai às academias de ginástica em busca de um corpo magro, musculoso e parecido com o padrão de beleza mostrado nas propagandas. Muitas pessoas, além dos exercícios, recorrem aos chamados suplementos alimentares. É o caso de Vinícius, que começou a tomar os suplementos há dois anos com o acompanhamento de uma nutricionista. Estou querendo diminuir um pouquinho o meu peso. Eu estou tomando ele para ajudar nessa perca de peso e diminuir um pouquinho o percentual de gordura. Este professor de educação física afirma que para ter um corpo saudável, os suplementos podem ajudar, mas não são indispensáveis. Nada que mude a estrutura corporal de uma maneira muito rápida é bom para a minha saúde. Os suplementos alimentares podem ainda causar problemas à saúde. Por isso, a Anvisa divulgou um alerta sobre o consumo de produtos como Jack 3D, Oxi Elite Pro e Lipo 6 Black, que não podem ser vendidos no Brasil e não podem mais ser importados, mesmo que seja apenas para uso pessoal. Os suplementos que foram proibidos têm ingredientes que não passaram por avaliações de segurança, substâncias como hormônios e estimulantes e outras consideradas doping pela Agência Mundial Anti-Doping e que, por isso, não podem ser consumidas como alimento e nem podem ser usadas sem acompanhamento médico. Esses suplementos podem causar problemas no fígado e no coração e alterações no sistema nervoso. Em alguns casos, podem até levar à morte. Todo produto tem que vir com o rótulo traduzido. Se esse produto tem uma imagem de pessoas musculosas, hipertrofiadas, que se ele oferece benefício de emagrecimento rápido, oferece milagres, esse é um produto que deve ser observado e deve ser procurado a orientação do médico ou do nutricionista. Provavelmente é um produto que não passou por uma avaliação de segurança. Quem trabalha no comércio desses produtos alerta que é importante sempre procurar um nutricionista antes de começar a tomar suplementos alimentares. Mesmo as substâncias autorizadas podem causar problemas de saúde. Uma pessoa que quer emagrecer tem produtos à base de gorduras nobres, extraídas do frutos do mar, que podem causar alergia em pessoas que têm alergia a frutos do mar.